Olá pessoal, meu nome é Jorge Valencia, sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco e aqui eu apresento o artigo intitulado Como definir um laboratório de inovação no setor público que foi escrito, foi uma pesquisa conduzida junto com o Matheus Agostinho que foi meu orientando de TCC e que conduziu esse processo por um ano e meio para que a gente pudesse, no escopo de uma cooperação técnica entre o Departamento de Computação da UFRPR e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco estruturar um laboratório de inovação que a partir de agora a gente vai entender como Prisma Lab esse é o título, esse é o nome do laboratório de inovação esse foi um processo que ele começou na literatura é fundamental que a gente entenda o que a literatura pensa sobre inovação no setor público quais são as definições de um laboratório de inovação nesse ambiente quais são as suas principais características então diante disso, sabendo da relevância desse processo o nosso estudo de caso descritivo, que foi realizado de maneira empírica teve início com o levantamento na literatura esse levantamento foi semisistemático então nós temos ali um string de busca sendo aplicado um conjunto de base sendo avaliado para que a gente pudesse levantar artigos e nos inspirar em possíveis características ou derivar a partir dali dimensões de análise ou de definição de um laboratório de inovação essa foi a principal contribuição da primeira atividade no processo, na fase de levantamento de dados na sequência, a gente pôde pensar, aí sim, no ambiente real no contexto empírico, no contexto de diversos laboratórios que estavam ali com suas informações à disposição na web com informações que podiam ser passadas a partir de entrevistas para o nosso grupo de pesquisadores então nós fizemos um benchmark a partir de entrevistas com pessoas responsáveis por laboratórios de inovação no setor público a partir de um levantamento de informação ou de literatura cinza a informação disponível na internet sobre esses laboratórios em sites, em relatórios, em redes sociais e por fim também a gente teve a oportunidade de realizar uma pesquisa em loco com a visita a três laboratórios de inovação em Brasília um deles sendo o Tribunal de Contas da União esses dados foram analisados, sintetizados e eles viraram apresentações, viraram infográficos que foram comunicados para os nossos patrocinadores no convênio de cooperação técnica refletidos em modificações e entendimentos mais profundos sobre esses dados sobre as etapas subsequentes que ainda da ótica de levantamento de dados envolveu um conjunto de entrevistas com servidores na instituição então nós entendemos que era preciso olhar para fora olhar para a literatura e agora olhar para dentro então o levantamento que foi feito com servidores na instituição ele foi feito inicialmente a partir de entrevistas com perguntas muito essenciais do ponto de vista de inovação então o que é que é inovação para você que é uma gestora, que é um gestor que é parte de uma equipe técnica, de uma equipe muito variada então foram algumas entrevistas que foram feitas para analisar o que é inovação quais são os desafios ou gargalos para inovação quais são as dores que existem nesse sentido mais uma vez esses dados foram sempre sintetizados via análise temática, via codificação aberta traduzidos em gráficos, infográficos, em apresentações e apresentados regularmente para o nosso conjunto de patrocinadores da iniciativa de inovação e do convênio na instituição no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em seguida foi possível ainda para entender melhor e diagnosticar bem essas dores, esses desafios do tribunal realizar um levantamento de opinião, uma pesquisa de opinião com um conjunto de 500 servidores da instituição que trouxeram uma perspectiva sobre a inovação das suas áreas o quanto essas pessoas conseguem ou não inovar dado um apoio ou não das chefias o que consideram como inovação essa informação mais massificada na forma de gráficos gerados automaticamente pelos formulários ou então de informação textual que foi analisada por nós via novamente análise temática foi um grande insumo para entender esse cenário inicial para entender qual era o posicionamento da casa feito esse processo de benchmarking de levantamento em loco com alguns laboratórios de levantamento no ambiente do Tribunal de Contas nesse estudo de caso descritivo foi conduzido com a casa ao longo do ano de 2020 nós temos a oportunidade de reunir esses entendimentos apresentá-los em um conjunto de oficinas para um conjunto selecionado de servidores então foram 27 servidores de um conjunto variado de áreas que puderam num primeiro momento nesse processo de reflexão após levantamento, após análise de dados pensar na estratégia do laboratório em si então considerando o que a literatura trouxe, preconiza considerando o que outros laboratórios fazem considerando levantamentos iniciais com a casa o que é que nós aproximadamente 30 pessoas aqui podemos pensar sobre a estratégia do laboratório que está sob a nossa alçada que está em processo de definição que é emergente para o Tribunal de Contas numa primeira oficina essas 27 pessoas que participavam e que refletiam foram divididas em grupos e puderam pensar mais uma vez em questões essenciais o que é inovação para o Tribunal de Contas qual a relevância dessa inovação como o Tribunal enxerga um laboratório de inovação qual a importância desse laboratório de inovação quais são as barreiras para inovação aqui tudo isso foi sintetizado foi analisado sob a ótica de análise temática e apresentado no início da oficina 2 quando eles puderam validar esse entendimento analisar se tudo aquilo dali fazia sentido e puderam aí sim ser enviesados positivamente com dados do benchmarking então o dado obtido na prática o levantamento feito nesse nosso estudo de caso longo de aproximadamente um ano e meio ou um pouco mais ele foi apresentado para esse conjunto de servidores que puderam então refinar suas definições iniciais à luz do que outros laboratórios faziam em termos de atividades em termos de partes interessadas de metodologias de posicionamento estratégico essas pessoas puderam refinar redefinir algumas dimensões algumas opiniões para que nós pudéssemos então sintetizar novamente essas informações trazer novas versões dos infográficos e numa oficina final pensar aí sim na vocação desse laboratório com a marca qual é o papel desse laboratório no Tribunal de Contas e diante de uma constituição de inovação local no estado de Pernambuco e quais são os valores o que é que é uma premissa para esse laboratório foi definido um conjunto de sete valores e também uma vocação do laboratório do Tribunal de Contas que é o Prisma Lab esses insumos também foram sintetizados no Estratégia para que a gente pudesse indicar que conceitualmente esse é o posicionamento desse laboratório é assim que ele se entende é assim que ele vai atuar a partir desse ano a partir do momento da sua definição isso vai além de metodologias isso vai além de aspectos de formação aspectos práticos é fundamental que esses laboratórios em governo eles se entendam eles saibam onde eles querem chegar em termos de planejamento de estratégia esse processo que eu apresentei nesse momento ele é um processo que ele é relevante sobre a ótica da literatura que entende inovação em governo e ele é fundamental também sobre a ótica de governo já que ele traduz uma série de etapas que permitem que algumas instituições de diferentes esferas de diferentes posicionamentos áreas de atuação domínio elas possam traduzir essas etapas em insumos para a definição do seu laboratório de inovação ou de unidade de inovação na instituição então a gente fica muito feliz em poder apresentar esse resultado na conferência espero que ele traga reflexões a gente se coloca à disposição com os nossos contatos para apresentar mais detalhes apresentar os dados brutos apresentar detalhes de cada uma dessas etapas poder também obter sugestões e inspirar todos que queiram promover inovação no setor público agradeço a atenção de todos